Com o objetivo de ampliar o conhecimento das mulheres que têm interesse direto e indiretamente pela política, a UESP está promovendo o curso que já tem as inscrições abertas e o início das aulas previstos para 15 de fevereiro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a senhora Esté Castelo Branco, professora e coordenadora do curso de formação política voltada para mulheres na UESP. O curso muito objetivo, voltado para esse público feminino que está direto e indiretamente envolvido com a política. Como é que está tudo coordenado e programado para a execução desse curso? Exatamente. A ideia é atingir o público feminino que tem uma ligação com a política. Seja no executivo, seja no parlamento, seja na comunidade, seja numa associação de bairro, seja numa liderança que ela se coloca, seja no interesse em participar efetivamente como na esfera da representatividade política. Nós estamos aqui fazendo um chamamento àquela mulher que gosta da política, que milita nos partidos políticos também, para comparecer a este primeiro curso de formação política para as mulheres, a fim de que ela possa ter um conhecimento do arcabouço jurídico, da ciência política, da estrutura, da teoria, que vai dar todo um substrato, uma fundamentação à atividade política que ela quer desempenhar. Professora, as interessadas em participar desse curso, onde faz a inscrição, quais são os procedimentos para garantir uma dessas vagas? São 70 vagas abertas a princípio. 70 vagas, para falar a verdade, nós estamos praticamente com essas 70 vagas preenchidas. Uma procura intensa, estamos sendo procurados pelo todo o interior do Piauí, uma surpresa para a gente, que nós não esperávamos tanta procura, uma visibilidade muito grande, a gente percebe uma ansiedade, uma avidez desse tipo de informação por parte das pessoas, muita procura do interior. A aula inaugural será no dia 15 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no auditório do Torquato Neto, com a palestra da deputada Margarete Coelho, que é a grande incentivadora, idealizadora desse trabalho. Essas inscrições são online ou são presenciais lá no núcleo da UESP? Essas inscrições você pode fazer pelo e-mail, que eu vou dizer agora, no pid.nupidh.uesp.br. Estamos recebendo muitas inscrições pelo e-mail. Exatamente nós colocamos o e-mail para facilitar aquelas pessoas que estão distantes. E também você pode fazer de forma presencial, indo até o nosso núcleo, que será um prazer recebê-la. Nós funcionamos de 8 a 1 da tarde, na questão das inscrições, você pode nos procurar lá. Estamos logo na entrada principal do campo em Torquato Neto, à esquerda. E aí E aí E aí E aí